E hoje o secretário de cultura visitou a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, o local desativado em maio deste ano vai ser transformado em centro cultural. A previsão de entrega é novembro de 2018. Durante os mais de 15 anos que trabalhou na cadeia, Antônio Jorge viu de tudo. Fuga, prisões de marginais perigosos naquele tempo. Daqui para frente a secretaria de cultura quer deixar outra impressão para quem visitar este lugar. Ganharemos um espaço com uma oficina permanente para desenvolvimento de atividades artesanais. Além das celas também abrigarem lojas para comercialização dos produtos artesanais e de objetos vinculados ao nosso folclore. Para o projeto sair do papel vai ser preciso fazer obras. O local está abandonado. O primeiro passo é recuperar a estrutura original do prédio. As construções que alteraram o projeto inicial serão demolidas. Depois vem o processo de restauração para recuperar a tinta das paredes antigas. E por último, a ocupação aqui do local. A ideia é transformar a cadeia em um centro cultural. Isso aqui é um espaço que várias secretarias podem alcançar seus objetivos através do uso inteligente, racional, responsável, pensando no futuro. Pensando em me resgatar para usar racionalmente. O prédio já foi entregue pela CEAP e Secretaria de Administração e Gestão, CEAD, para a pasta de cultura. A revitalização da Raimundo Vidal Pessoa ainda não tem data para começar, mas a previsão de entrega é em novembro de 2018. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto com um tiro na cabeça em uma casa abandonada na comunidade de Paraíso Verde, no Santa Etelvina. E uma mulher foi supostamente jogada do quarto andar de um prédio. No conjunto Viver Melhor, os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, em um dos casos, um homem ainda não identificado foi encontrado morto com várias perfurações por arma de fogo na cabeça. Segundo a polícia, ele estava com as mãos e os pés amarrados. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Amazonas, onde aguarda a identificação de familiares. O caso foi na comunidade Paraíso Verde, lá no Viver Melhor, na zona norte de Manaus. E é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Em um outro caso, uma jovem de 23 anos, identificada como Tayane de Souza, supostamente teria sido empurrada do quarto andar de um apartamento, também no Viver Melhor, na zona norte de Manaus. A polícia prendeu em flagrante a amiga dela, identificada como Ana Caroline, de 34 anos, que teria empurrado a vítima. Ana Caroline nega que teria empurrado e disse apenas que estava muito embriagada quando tudo aconteceu e não lembra de nada. Mais uma testemunha prestou depoimento à polícia e disse que viu as duas travando uma luta corporal na noite desta terça-feira. Ana Caroline Pinheiro, de 34 anos, permanece à disposição da justiça e pode responder pelo crime de homicídio tentado. Já Tayane de Souza, a vítima, permanece internada em estado grave na UTI do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. E a Secretaria de Saúde admitiu que o setor passa por uma crise, mas que tem tomado medidas para que as unidades voltem a funcionar com toda capacidade. O estoque da central de medicamentos está abaixo de 30%. É resultado de uma dívida de 19 milhões de reais. A Secretaria de Saúde admitiu o problema e já pagou o que devia. Nós estamos pactuando tudo no sentido de garantir prazos. Então, fizemos uma pactuação envolvendo, nós estamos falando de medicamento de alto custo do SECOM, envolvendo inclusive o Ministério Público Federal. E a partir de dezembro, essa parcela será repassada diretamente ao SECOM mensalmente. Agora, negocia com as cooperativas médicas que prestam serviço para a rede de saúde do Estado. As dívidas chegavam a 311 milhões de reais. Quase 100% aceitaram o acordo. Nós temos, inclusive, tido situações aqui que as empresas recebem, mas as pessoas, os profissionais, não têm sido pagos. O governo, inclusive, tomou providência junto ao Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de garantir que as empresas, ao receberem, elas têm obrigação de pagar os seus trabalhadores. Hoje, a Suzã fez um balanço dos 60 dias de gestão e admitiu que a saúde está em crise, mas já se recuperando. O secretário anunciou a inauguração de uma UPA em Manaus e outra em Itacoatiara, além de um hospital no Careiro Castanho e um banco de células. O secretário também admitiu que a saúde vai mal no interior. Municípios não recebiam recursos há anos. É o caso de São Gabriel da Cachoeira, onde o repasse não chegava a um ano e sete meses. Ele destacou que a rede de saúde está atenta ao surto de raiva em Barcelos e aos registros de tuberculose na capital. Em instantes, para atletas amazonenses conquistam medalhas em mundial de levantamento de peso. E preço da botija de gás de 13 quilos pode chegar a R$ 90,00 na capital. Os detalhes em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri